A gente sempre quando vê a camisa de São Paulo e vê a camisa de goleiro de São Paulo, não tem como não pensar no Rogério, então hoje a partir do momento que eu visto essa camisa, que já foi dele, é um motivo de muito orgulho, é um motivo de muita responsabilidade também. O Rogério sempre foi uma referência, e não só falando dos gols ou das defesas dele, mas sim pelo próprio comportamento dele, a personalidade, a liderança, algo que marca muito e se torna uma referência para qualquer goleiro. Enfrentei o Rogério em 2014, quando ele ainda era jogador, por duas ocasiões, dois empates, e acho que hoje poder estar voltando a enfrentá-lo agora como treinador é um motivo de honra, acho que para qualquer, não só para mim, acho que para qualquer goleiro, estar no mesmo cenário que o Rogério Senna sempre vai ser algo muito especial. Foi no jogo em Florianópolis, naquele jogo ele até fez um gol de pênalti em mim, e no final acabei pedindo para trocar a camisa com ele, e ele gentilmente cedeu esse pedido aí, a gente acabou trocando camisa, e é uma relíquia, a camisa dele é uma relíquia e está muito bem guardada na minha casa. Boa semana, semana importante, é uma semana cheia, né, semana passada com os jogos durante a semana, a gente trabalhou pouco, ficou mais na base dos jogos mesmo, e agora com essa semana completa, deu para o Kuka implementar bem outra vez tudo o que ele está pensando para esse jogo contra Fortaleza, amanhã a gente viaja, é importante também viajar um dia antes, porque é uma viagem um pouco mais longa, para a gente poder treinar no local do jogo também, então todos na melhor expectativa possível, todo mundo preparado para fazer um grande jogo domingo. A gente fica muito feliz com esse reencontro com o Rogério, mas também pensa em domingo e a Fortaleza ganhar o jogo. E aí E aí E aí